Defesa deixou o Benfica no último verão para regressar ao futebol belga. Jan Vertonghen disse adeus ao Benfica no verão, um ano depois de chegar ao Estádio da Luz. A curta passagem do belga pelo Encarnados, no entanto, terá deixado marca. Vital Borkelmann se privou várias vezes com Vertonghen na seleção da Bélgica. O ex-jogador do Clube Bruges, em entrevista exclusiva ao Desporto ao Minuto, revelou as conversas que manteve com o Defesa Central sobre o Benfica, avaliou o regresso do jogador à Bélgica e as condições que poderá dar aos Encarnados em campo. Ele ama o Benfica, foi um sonho para ele. Dizia que era um grande clube, tudo estava bem organizado, a família estava feliz em Lisboa. Esse também é um ponto importante. O Jan tomou a decisão de voltar para a Bélgica, mas ele sabe o quão difícil é, nesta idade, voltar à Bélgica. Toda a gente espera muito dele, começou por dizer. Vertonghen deixou o Benfica depois de perder espaço no Onze inicial. De opção titular ao lado de Otamendi, o belga passou a suplente, dando lugar ao jovem António Silva. Vital Borkelmann se avaliou a situação do jogador e ainda colocou a Eden Hazard no meio do tema. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação para você receber todas as notícias do Benfica. Te vejo no próximo vídeo, até mais.